Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos de 39 a 48 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do homem. Então Pedro disse, Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? O Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e atento que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade, vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o Evangelho novamente quer nos indicar que a segunda vinda de Jesus tem um caráter de surpresa. Jesus exorta aquela comunidade a estar atenta, não se perder pelos bens do mundo, pelo comodismo e esfriamento da fé. Olhando para o passado e olhando para nós hoje, a necessidade de vigilância deve ser dobrada, já que não temos o conhecimento sobre os destinos e desígnios que Deus traçou para todos nós. Mas, certamente, caminhamos numa estrada que se afunila para uma verdade única. Deus e o seu reino devem ser o centro da nossa vida. E Ele está próximo. Caminhamos por uma estrada que se afunila para uma única porta, que ao entrarmos estaremos a salvo. Essa porta é Jesus. Devemos nos empenhar para chegar ao final, encontrando e realizando a vontade de Deus. Pois a verdadeira glória está em Deus. A glória do mundo é vã, é passageira. E na porta que ela nos leva, só há um vazio de amor, onde nenhum traço de Deus está presente. Que o Senhor nos ajude a enxergar essa porta que é Jesus, que nos abre para o eterno Deus. Amém? Eu deixo essa mensagem para o dia de hoje e deixo aqui também meu abraço fraterno. Tereza Carlonge Música A CIDADE NO BRASIL